vida e tortura rapaziada vida e tortura se rir tem que beber o líquido misterioso o que será esse líquido misterioso oi 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 ele pintou o cabelo dele de novo boy se você é muito fofo sabia a gente falou tanto do cabelo que ele pintou de volta o exame o editor que vai ficar mais acostumado porque eu mesmo não valorizo ele gente estou muito triste porque eu acabei de gravar um vídeo com o cani um vídeo de 20 minutos reagindo a comidas feias infelizmente o vídeo foi descartado e meu bico ficou travando pra cacete meu bêêê slide show slide show muito obrigado boa tarde meu lindo boa tarde linda muito obrigado pelo sabi com dois fps sete meses cara eu espero que dessa vez não acontece mas dois meses que não vai acontecer que eu tô monitorando ali então pra eu ser punido kenny hoje a gente vai ver memes porém se a gente ri a gente tem que tomar entendeu que coisa boa eu acho que eu tenho um pouco disso aqui tu tem também aí kenny claro que eu tenho eu tô preparado para tudo o que ele já tá com o copo dele cheio de e se a gente ri tem que tomar e não pode roubar não então vamos lá quem o que você entende desse desenho embora em que momento papo cabeça olha só tem uma mulher aqui tá vendo com o coração e ao lado dela tem várias mulheres nuas desenhadas todas lindas correto e o que que isso quer dizer para você kenny vamos lá que vale muito mais a pena você ter cinco por não não claro que não esse desenho claramente mostra que uma mulher de verdade uma mulher com respeito vale muito mais do que cinco por não não vale não vale não vale a tá não mas também ali tá falei pode dizer que cinco mulheres nuas vale igualmente do que apenas uma mulher sincera e romântica tá ligado e se você quiser aí cinco pois é aí aí você é julgada pela pessoa se você tem cinco mulheres nuas peladas mas se você for ver cinco mulheres nuas peladas valem a mesma coisa que uma mulher fiel é ou seja qual o pior não do dois já que está no mesmo patamar não é isso não é isso então a meta é ter seis mulheres mulheres nuas aí ó pronto perfeito porém esse homem aqui ele teve outra conclusão olha só para ele essa imagem significa que você precisa de uma esposa e prostitutas para o equilíbrio perfeito na vida aqui tá certo tá certo também você concorda com essa filma o homem eu concordo com o agarço pasta não mas eu não rio do meme eu ri do nome tu riu tu vai me obrigar bebê eu vou ter que beber vai vai ter que beber vai vai ter que beber ah não tá vai então vamos lá nossa que nojo cara só o cheiro de uma a merda que é tu não gosta ai é viscoso azedo horrível cara não para de falar o sabor que é secreto é verdade tem um indígena brasileira que recebeu starlink se vicia em pornografia deixa de caçar oxi muito mais foda aí o equilíbrio perfeito aí ó tu viu isso é verdade isso cara eu não faço dessa é verdade mas aqui é que tem um garimpo né o povo vai para o mato garimpar beleza fugir da polícia eles usam a internet está nem sabia a verdade né porque pô ela pega tem local que não tem civilização está link é mundial né não né no meio do mato é um é um satélite lá na casa do caralho é isso eu tô falando besteira não sei tô falando aqui só mexendo na boca aqui tá sendo palavras ela pega você pega em morar pois é pois é mas eu vi essa notícia rebeca falou comigo mais cedo e eu acho que é verdade cara os índios os índios descobriram a pornografia e pararam de trabalhar eu vejo que os índios não sabiam que era pornografia boi antes estão só na bronha agora cara mas isso aí é tudo barão né né o zinho de 1500 não barão isso aí esses daí já tem acesso já tecnologias manipulação da mídia pra pra dizer que o lula é bom que disse que da internet cozinha tá vendo o malabarismo que ele faz malabarismo lógico e tu riu tu riu tu riu vai tomar vai ter que beber o negócio aí vai tomar se ferrou vai tomar sim mas não é muito ruim toma se não tomar também morre humm ai que nojo aí deu um balão tomei tomei ai é muito ruim ai caraca que nojo que nem como é que tu consegue ator pessoa que representa um teatro cinema rádio televisão artista intérprete a esquenta especial pra deus ai cara toma aqui ó sua multa por excesso de viadagem gostou que ele gostou da piada porra que piadoca voltamos para 2012 se eu tivesse depressão eu teria ido ou não né cara porque você não ia rir ó dessa que você vai rir porque eu já vi tá olha só ó pai envia um meme aí pra mim eu nem sei o que é meme é uma imagem com uma coisa escrita que eu já vi outra imagem do e nerd que era ele vesgão aí tipo ele falando alguma coisa assim aí era uma imagem toda ele com um monte de maconha na cara assim é engraçado sou fã do e nerd cara vou tomar essa aqui por ele ó nossa parece que quanto mais tempo passa pior fica tá ligado humm ai horrível horrível meu deus ai obrigado cara ele ta batendo uma pra uma garota que não existe cara ó seja sincero tu já foi adolescente eu também já fui moleque tá ligado com certeza você já assistiu rentão iiii não mas eu já vi gente assistindo sabia dentro de sala dentro de sala como assim mas ele tava fazendo alguma coisa calma lá pirata eu tava assistindo no meio da sala cara ninguém fez nada todo mundo de naturalmente não é porque ele tava no canto deixa ai sua recomendação quando eu tava no sexto ano eu tinha esse moleque não vou dizer que eu era amigo porque eu não era amigo desse moleque humm e também vai ele assistindo cara teve uma nossa lembrou uma história cara amigo meu bateu um punhento no meio da aula do nono ano já me aconteceu também com um colega meu história eu não sei se já contei no canal acho que eu nunca contei cara foi o momento sabe aquele momento eu não sei nem explicar o momento eu vou contar a história tava eu e meu amigo mexendo no celular de um outro amigo beleza ai beleza a gente tava mexendo no celular dele eu tava fazendo não sei o que eu pedi o celular dele pra fazer alguma coisa no google só que tipo o navegador dele tava travando muito do celular isso tipo 2014 2015 ta ligado ai ele foi fechar e tava aberto do celular uma merda ai tipo eu falei oh mano tu tem mais de 500 abas abertas que eu posso fechar ele ah fecha ai mano não sei o que não sei o que lá ai eu beleza ai eu to lá pior que era muito comum essa coisa nas abas do google fechando as abas do google ta ligado ai eu to lá coisando as abas do google um por um porque naquela época era manual que tu fazia e tal ai daqui a pouco né eu to distraído ué e hoje não é mais não? tomate? daqui a pouco eu olho pera ué e tal ué xvideos redtube ué pera ai ah é eu nem lembrava que o redtube existia ué caralho porra tem um montão de putagem aqui cara caralho o cara nem usa o modo anônimo né ai ta ai eu to lá coisando me inteira que tu falou isso ai mano me inteira lá em 2012 o cara já falava de modo anônimo isso é ué ué o cara era preparado viu bicho ai daqui a pouco kenny eu paro pra olhar porno era só porno gay caralho ai eu fechando assim ta ligado eu fiquei com nervoso pra ele não ver que eu vi que eu descobri o segredo dele ta ligado e ai nisso tio me comeu do lado engraçado seria se fosse só putaria mas não era putaria normal era era não o que ele é normal 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 barão é normal é normal é normal o gente calma ai tinha um problema não é ele ser gay ta ligado não tem problema o foda é que tipo assim ele era tipo o kenny ta ligado o que eu não sou o que não ele zoava todo mundo zoava os viados e tal fazia piadinhas de gay e ai nisso a cadeira lá na escola a gente sentava em dupla ai tava eu e esse outro meu amigo ai ele viu ele caralho cala a boca ele caralho caralho ai ele começou a falar cala a boca porra cala a boca ai foi e nisso esse nosso amigo do celular ele viu ele falou o que foi cléber ta vendo o histórico ainda o cara foi sem querer foi mal ai eu fui e combinei com esse amigo nunca vamos contar nunca vamos bater nesse assunto pra ninguém senão o nego vai zoar ele ta ligado e pô se ele realmente se ele for gay ta ligado pô tadinho do moleque não vamos zoar com isso ele ta a gente foi tadinho dele que ele é gay tadinho nossa tem um tanto dado gay porque ser gay combinou de não falar pra ninguém e ai nisso esse nosso amigo né o que tava com as putaria gay no celular ele podia falar tipo pô cara tu sabe como é que é né cara pô foi só de curiosidade que eu pesquisei eu tava olhando mais como o humor ta ligado pô o Jailson Mendes pai de família que delícia ah era mais pra era humor e comédia e pô era mais pra de curiosidade no meio do rio no meio do react eu tipo não pô tranquilo pô sei como que é eu também vejo essas porra aí pras lá é pô ele pô pois é pois é mas Kenny não era cara cara era é sério era muita aba não parava eu rolava assim era muita aba aberta de pornogake ta ligado porque pô vai que neguei né tadinho do cara mano ser zoado por causa de isso pô nada a ver não tem que zoar ta ligado ai foi eu só falei cara relaxa relaxa sei como é nunca ninguém soube ta ligado tão sabendo agora aqui mas eu não citei nome cara vocês deram de que ano ah cara isso era acho que acho que segundo ano do ensino médio ah não ta de boa se fosse cara se isso fosse no sétimo ano fudeu não não aí é foda aí é foda o cara ia ser zoado o resto da vida todinha Kenny hum aí na sua cidade é muito perigoso ué perigoso em que não aqui é bem tranquilo acredita não basta não tem outro bairro mais lá de fudido de pobre mas é isso fazer o que todo lugar tem pois é eu acho que essa câmera de segurança aqui é de um bairro bem perigoso 2024 ué ué a câmera isso ai foi esse ano pois lá de são paulo e tu vai entender o porque pela reação dessa mulher olha só o cara o cara tá vindo com a moto tá ligado meu deus o cara só foi entrar na casa dele com a moto meu deus tá ligado o cara também é exteriores camisa de tino capacete colorido não mas porra olha só a mulher tá andando no meio da rua ela nem tá na calçada tá ligado se ela tivesse na calçada ele só ia passar direto aqui e pô entrar na garagem dele mas por ela tá no meio da rua ele teve que dar essa volta aqui nela tá ligado cara olha a reação dela eu não sei olha a reação dela ela saiu correndo e não parou não não e ela correu como se realmente conseguisse se salvar com essa corrida velha dela foi embora a mulher mal correndo a 2km por hora tá ligado olha lá e o cara caralho ai lá ela parou ela viu que não era assalto eu acho meu deus pois é cara não mas ela deve ter passado por algum trauma velho foi semana passada ela deve ter sido assaltada é 6 do 6 de 2024 cara ela deve ter passado por algum trauma sei lá pensei que a professora tava com a toalha no pau caraca é verdade não é a mão não é o nariz é o nariz dele isso aqui é o nariz é o nariz isso aqui ó a cabecinha dele e aqui o nariz tá ligado brabo isso aqui é uma crítica social que é um foda né gente Kenny uma pergunta importante ela quebrou seu celular qual a sua reação ah é uma criancinha né porra eu não sou muito fã de criança eu no máximo empurraria eu não sou fã de criança eu no máximo tacaria pro alto e toma ai tadinha da alha eu fiquei com pena vai agressor agressor tá vendo ai né foi pego em vídeo agressor animais desculpa agressor eu me senti mal por chutar a almofada da minha gatinha tadinho desculpa você que é um animal de verdade fiquei com susto robôs sexuais com órgãos genitais de a partir de 30 centímetros a partir ou seja começa com 30 centímetros ameaçam substituir seres humanos nas relações íntimas mano isso aqui é fique pra cara não tem nem condição tem nem condição se fosse assim se fosse assim barão nem precisa nem precisar do boneco nem precisar do boneco pô simplesmente as mulheres já tem um bichão desse tamanho que elas compram que dá pra comprar gente mano a gente tem nada a ver eles não vão e se fosse assim o maior consumidor dessas porra é homem né e já tem mulher assim também então já deveria ter acabado fazer o que o ser humano faz eles não vão morrer a orelha não vão meter a língua dentro do ouvido por que não vai que no futuro desenvolvem não futuramente eu acho que vai ter bem eles fazem isso acho que eu fui meio específico mas é peraí quem tu acabou de esplanar aí os seus gostos pessoais tem relação àqueles parados de beber o líquido misterioso tu gosta é meu é meu acabou ninguém nem lembra mais tu gosta de morrida na orelha lambidinha no ouvido tu te prepara que eu não fui pra aí hein cara mas vai chegar esse rapete esse dia que a gente vai fazer nheco-nheco com robôs cara vai chegar e você vai fazer também? você e a rebeca um robô? cara isso seria traição? eu acho que é não ué pô parece com um humano traição é se for exemplo tem aquela rapaziada que vive um trisal aí traição como é que tem traição aí se for consensual esse episódio é bizarro esse episódio é bizarro eu já recomendei Black Mirror pra vocês não foi? e eu falei desse episódio aqui e eu falei desse episódio aqui pra quem tá vendo essa porra no YouTube ou tá na live que não conhece esse episódio é no futuro que a tecnologia alcançou um bagulho muito foda na qual os jogadores conseguem entrar dentro do jogo tá ligado? aí o da esquerda ali o Falcão Negro o Gavião Negro é o Falcão né? o Falcão Negro ele escolhe um asiático tá ligado? um homem asiático e esse amigo dele aqui escolhe uma asiática gostosa pra ela sair no murro aí no começo eles saem no murro só que depois eles começam a se comer dentro do jogo e é o videogame com o amigo dele é uma mulher no videogame tem um episódio eu já perguntei isso pra todos os meus amigos virtuais tem um episódio no Black o nome dele é só Falcão porque tá o negro mas é porque tem o Falcão Negro da Liga da Justiça tem o Falcão Negro da Liga da Justiça eu nunca sei qual é qual eu falei Falcão Negro só que eu sei que na série na série dele na série dele na série dele tem essa piada né? tem essa piada ah é Gavião Negro ah mano foda-se tem essa piada na série dele a rapaziada chama ele de Falcão Negro e ele fala exatamente isso aí ele fala aí barão é só Falcão por que a gente tá falando Falcão Negro? Black Mirror que dois caras eles colocam o VR só que tipo é um VR tipo só hatch online tá ligado? eles realmente entram no jogo e eles sentem o que tá acontecendo como se fosse o personagem esses dois amigos né um pega o personagem de mulher aí aí ó e outro pega o personagem de um homem e tipo é um jogo de luta só que aí eles começam a bimbar dentro do jogo tá ligado? aí eles ficam tipo o que isso? Black Mirror é muito bom cara não sou gay pô que bagulho é isso? eu tenho que reassistir mas só tem na Netflix tem que ser sabe como? que grátis na internet eu perguntei pro Zezão perguntei pro Kenny geral falou que não ia me dar Kenny eu de verdade isso vai ser a coisa o o meu a minha declaração mais gay aqui nesse canal mas se um dia a gente evoluir tecnologicamente ao ponto de eu colocar um VR na cabeça e ter as sensações físicas de uma personagem feminina e poder dar a minha vagina pra um pra um amigo dentro do jogo eu vou fazer isso só pra testar uma vez só fazer não eu duvi eu duvidava eu duvidava eu duvidava o o Cleber fazer isso o Cleber ele é ele é todo ele é todo ele é todo frufruzento tá ligado? ele é todo frufruzento ele não fazia essa porra nem fudendo pra testar eu daria a minha vagina você é uma decepção dos seus pais e o triste cristão vendo esse vídeo nesse exato momento mulher com 1,70 homem com 1,69 pois é né eu tenho 1,70 a rapaziada não por que mulheres parecem ser mais altas? não você vai ter uma overdose ele lembrou ele lembrou tava bem gostoso na verdade acho que eu me acostumei com gosto se acostumou com gosto né cara não é realmente eu concordo com isso aí porque é o que a gente entrou quando sentou no Matheus ficou cheio de medo dá pra então né ele acha que eu tava de esquisito a Jenny tem 1,70 e eu também só que ela deve ser mais alta que eu sim pois é né cara eu acho que quando o homem é fortinho também ele aparenta ser mais baixo tipo eu que sou meio wide eu aparento ser mais baixo do que eu sou entendeu? é porque mulher também mulher é mais perna do que corpo a maioria mulher mais grossa né mulher mais carnuda vai com os teus papos do nada do nada depende da mulher tarado aí tem uma mulher aí que é só a capa da guide só a capinha da bíblia não você cagou nas calças na sétima série lembra disso? ah sim me lembro gosto de você desde aquele dia rapaz cara e se eu te falar que eu to fazendo uma música exatamente sobre isso um cara cagou nas calças pra mina se apaixonar por ele pra chamar a atenção dela eu to fazendo uma música exatamente sobre isso por que? a história da minha bosta eu já contei acho que tu não postou ainda esse vídeo então eu não vou contar pois é que o Kenny se cagou bonito né Kenny desceu nas colinhas ai 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 eu to tendo overdose de eu acho melhor terminar o vídeo antes de eu morrer ta bom olha lá Kenny eu acho melhor terminar gente obrigado a todo mundo que assistiu a todo mundo que acompanhou ta deixa seu gostei se inscreve no canal tem outros dois também ó pá pá cleberiano e o cleberiano games e o Kenny tem um dele também aqui ó ai Kenny eu acho que eu vou me mamar será que eu mostro para eles o que tem no copo? será que eles suportariam saber da verdade? eu vou mostrar para eles Bom, é isso aqui que tem no copo.